Bom dia e obrigado por estar ali presente. Não, nós que te agradeço pelo convite que nos fizeram, para nos estar ali para nos falar um pouco sobre o sistema Braille, que é um sistema que é o importante para pessoas cegas. A minha história hoje é uma coisa complicada sem mais. Eu queria falar ali, como foi o processo de aprendizagem, e também como é a importância que ele passa a ter na bovira, depois que eu prendê-lo. Bom, não pode fazer uma comparação. Em cima, uma criança, na hora que estava à escola, então ele tem aquele processo de aprendizagem. Ele usa caneta com caderno, ou lápis com caderno, seja como for. A minha ainda usa pautas e punção, que é aquele que não pode falar é caderno com caneta. Mas, na verdade, ele é um instrumento. E a gente usa folhas. Então, a gente passa para que todo aquele processo, primeiro reconheça aquele equipamento, depois, a gente aprende a fazer combinação de pontos, em cima e não houve ali, na reportagem. Depois, o que aprendi agora foi formar letras. Então, foi aquele que foi o processo de aprendizagem. E, para mim, foi fácil. Foi fácil para o modo de... Não estava tão interessado. Aprendi que foi fácil para um gatinho outra forma. Então, é que foi difícil. E, ali na Calverde, não tem formas de ensinar ele, que é aberto para todo mundo? O modo que tem estado é essa forma de ensinar, Braille? Sim, sim, não pode falar, mas, primeiro, nós não começamos a aprender ali na escola Manoel Júlio, que é suportado para a VIC, que é a Associação de Dificiões Visuais de Cabo Verde. Não tem uma escola lá, que está em China. Está em China esse sistema. Mas, já não dá formações para pessoas que têm nenhum tipo de deficiência assim. Então, é basta que a pessoa quiser, manifesta interesse, então, quita criar condições para que as pessoas também aprendam. E, sendo uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, aí fica ainda muito mais fácil ser aprendizagem, que ali, de acordo com a experiência que eu não tive, onde, não te lembra, mas canto, comecei a estudar, sétimo ano, tinha lá uma menina, e mostra tão interessada, aprendi, que, na última semana, já não se trocava de idade. Sim. Então, eu te fazia, eu te pôr, mas a mim também te fazia, diz-me onde eu te pôr. Tanto isso, o Michael que te entendia, com exceção de minhas colegas que também tinham a mesma deficiência, que não estão na mesma sala. Sim. Eu tenho algum truque assim, que o povo aprendeu mais rápido? Tem. Tem, tem. E tudo é também na forma de ensino, muito que eu ensinaram. Então, a partir do momento que eu começo a ter algo que é técnica, a boa, o que começa a dar jovem, o que põe. O que começa a dar jovem, o que põe. Tinha o que fica fixa. Então, ainda ficou muito mais fácil. Enquanto que a mim tem, obrigatoriamente, tem que fixa. Já tem outro remédio. Uma boa, o povo pode hoje, o escreve. O povo pode hoje, o escreve. Sim. Já. E ali na COVID, não sei, não tem, 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 não tem algumas dificuldades no dia a dia, que, não tem, o ensino de braile, e aprender, é uma forma de facilitar, tanto a comunicação entre, entre deficientes de judaça também, como outro alguém, o que é que é? Sim, sim, é característica de, 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 um meio de comunicação, como, ah, goste, goste, eu posso falar, mas, mas, tem outros meios, de comunicar, né? Sim. Ah, através de um computador, através de um telemóvel, hoje, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho diversidade de, de meios, mas, anteriormente, era, ou eu da fala com alguém, ou eu da escrever, e para eu escrever, ele tinha que ser, braile. Sim. Sim. Mas, sem prejuízo de, de pessoas, prende também, escreve, com caneta, para poder, prende assim, nome, e fazer, essas pequenas coisas, que, que é o básico. E, na boa visão, botar, chama, aprende braile, e te contribui também, para a autonomia, de um deficiente, isso é? Naturalmente, alguém te aprende, hoje, ouvi, ler, mas, a missão, de conseguir ler, entre aspas, através do sistema braile. Se não, alguém tem que ler para mim, ou então, tem que usar computador, ou outros, ou leitores, já, é que você está a ler. Sim. Mas, se eu crer ler mesmo, tem que, tem que saber braile, para não poder ler. E hoje, linda, com o verde, se calhar, se tivesse mais, ou se dar mais atenção, para fazer com que, braile, tiga, para todo mundo, nunca sei, nunca sei, na que ponto que está, se, qualquer alguém que quiser, aprende, aprende, nós temos associação, que, nós temos associação, tem aquela aula, não é? Sim, não tem, se me falar, não tem escola, não é? Escola está em China, para pessoas cegas, mas, também, tem abertura, para em China, para pessoas que são cegas. Mas, para pôr e chegar, mais rápido, em todo o mundo, se calhar, pronto, é pôr mesmo na escola, em China, crianças. Bom, se não repara, isso, nas escolas públicas, sobretudo, em um caso muito específico, tem pessoas, algumas pessoas que sabem, para bater em China, que as pessoas que, eventualmente, estão tendo necessidade, mas é muito pouco, muito pouco, e tem pessoas, tem crianças ainda, com deficiência visual, que fica na sala, ouvindo. Bom, aqui tem pessoas, lá na escola, para em China-se. Se calhar, talvez, seja melhor, após a mal, na formações mesmo, pessoas a forma, professores, por exemplo, é importante, se calhar, mesmo professores, que, de escolas públicas, prendem a em China, a braga. Tem sido feito, algumas formações, mas, não se mana, porque, até consigo, formar uma pessoa, que fica capacitado, para trabalhar, com pessoas, naquele sistema, lá ao longo do ano. Sim. E depois, tem outro problema, às vezes, bota a forma, pessoas, professores, por exemplo, naquele espaço, próximo ano, e eles faziam transferência. Dizem, para outra escola, que, por vezes, nunca tem pessoas, com deficiência. E, depois, praticamente, fica tudo na zero. E, outro, sim, não, é material que, que, que é escasso. Sim. É, que é muito escasso. Então, também, está dificultado um pouco. Mas, hoje em dia, Braille, além de usar pautas, que é tradicional, pautas e punções, já não pode usar máquina, também. Já hoje, pode fazer impressão, em larga escala, assim, através de um impressor. Pode usar spray Braille, que é um meio tradicional. Mas, que é hora que inscreve. Então, escreve Braille, mas também, dá-se a tinta. A boa, que tem deficiência visual, bota hoje, é bota ali. Impressora também, em aspas. Então, já está tentando evolução. Nesse sentido. E, naquelas punções, leigos, tem, tem, tem aqueles pontinhos, né? Que, bota assim. Punção, ele, bom, é aquele que não pode, não pode, flama a caneta. Ok. Mas, a caneta sem tinta, né? Ele, ele, ele é um, é tipo de uma agulha, né? Sim. E tem um, um determinado, grossura. Pode ser tão fininho demais, também, que até, que a letra, que até fica com saliência, que terá para o ler, com o tapo. Então, é um, e, ele, bota, e, bota fica até, tá, tá, pressionando naquel, naquel, dentro daquele, quadradinho, de régua, e, bota em aquela pauta, que fica debaixo. Pauta, que bota, mete, que bota aí, folha nele, depois, bota fica até pressionando aquele, 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 aquele tipo de agulha, mas, tem uma espessura própria. Depois, aí, fica até, tá, tá, fura, né? Sim. Tá, faz com esses brinquinhos, depois, bota, 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 bota vira, bota ler. Consoante letras, que você te faz, ou frases, não é? É assim que, até, Uhum. Então, costuma, tu olha, que o pontinho, por exemplo, um letra, tá, corresponde a canto ponto, por exemplo? Depende. Quer dizer, para um, vou poder ter, vou poder ter dois pontos, dois pontinhos, que correspondem a um monte de letras, quer dizer, é que tem, é que cada número de pontos, é que cada letra, ok, nunca põe para si, A é um ponto, mas um ponto é só A, e depende de onde que se está, na posição que se está. Sim. Por exemplo, a letra B, não dá para o ponto 1, o ponto 12, quer dizer? Ele é letra B, mas se não reparem, tem dois pontos, mas a letra E também tem dois pontos, que eu vou dar para o ponto 1, ponto 5. Ok. Então, é dois pontinhos, dois pontinhos, e depois ir a B, e depois ir a E, e depois ir a C, e depois ir a outras letras. Não é que tu consegue diferenciar, pontos tem tamanhos diferentes, ou é uma que? Não, pontos é tudo o que ele me, mas, eu vou dar para o ensinado, eu vou dar para fazer essa combinação de pontos, que são seis pontos. Na direita, eu vou dar um, dois, três, na esquerda, eu vou dar um, quatro, cinco, seis. Então, aprendendo que é lá, que é o preenchimento de célula, de pogo, eu vou dar para o ponto 1, lá de cima, ponto 1, é sempre de cima, que é o contrário de um ponto, ponto 2, só no ponto 1, eu vou carregar um ponto também, mas ele já é, tem posição de frente, vírgula, por exemplo. Ok. Isso. Parecendo que apanhar, então castigava um bocadinho nele. Não, não, o que eu te castigava, ele ficava tão fácil, tão fácil, que o que eu te apanhar, castigava. Sim, me empanha, por exemplo, ou me entende fixa, a partir. E cá, durante o processo educativo, Braille entra, 10 inícios, ou é mais bufla, ou só hoje? Não, 10 inícios. Entre 10 inícios, 10 inícios até, até, até indo, Por um momento de, e, não passa para ensino básico, depois ensino secundário, ensino superior, graças a Deus, eu não termino universidade, licenciatura, atualmente, não se dá a fazer um mestrado, na área de administração escolar, e supervisão pedagógica, boa, na fase de dissertação, e, então, nós estávamos aí, mas Braille sempre, sempre acompanhando, sempre, sempre, e tem algum, mesmo livros, tem livros, que você estuda, qualquer turno, no formato de Braille? Não há livro, não, livro que eu tenho, que ela é mais um, é mais uma dificuldade que eu tenho, ou nós temos que tentar, adaptar, ou com colegas, com professores, a ver se está disponibilizado, algum material, alguns professores, ainda bem que, hoje, a nossa, não está conseguindo, usar suporte digital, facilita um pouco, livros que eu tenho. Pois, no suporte digital, se formasse livros, no formato de áudio, e quer dizer, que eu tenho certeza, não, PDF, Word, as pessoas estão tendo, esses conteúdos, PowerPoint, tudo, não está conseguindo, desarrar-se que a culpa, além de áudio, também, sim, não, mas, o Flam, o Flam, depois que eu tenho, vou para a escola, foi, depois de muito tempo, ou logo no início, eu vou começar a textura, eu vou achar uma, Lina Calverde, e, deficientes de usuários, que está dura, com o levar para a escola, também é um problema? Hoje, hoje, tem um problema, sem dúvida, hoje, ainda temos, só os conhecimentos de usuários, que, infelizmente, catastura, infelizmente, mas, anteriormente, era muito mais difícil, anteriormente, era muito mais difícil, anteriormente, botar pessoas, com a consciência, visual, que está, conseguia, estourar, próprio, era uma luta, grande, se vai para a sala, só para vir para a chinta, eu tive, caso, até que, eu costumo, estar expulsado de sala, entre aspas, para morir, porque tem nada a fazer lá, e, pessoas, normalmente, que têm deficiência, visual, está, costumando a estourar, praticamente, de grande, mas, hoje em dia, já comecei a ter, eu tenho algumas crianças, na sala, claro, com dificuldades, sim, para mim, eu nunca cheguei, naquele nível, que é desejável, mas, está muito melhor, do que antes. Aproveita, mas, na final, desse conversa, ali, como hoje, no celebrador, mundial de brilho, na primeira, Carlos Mascarenha, se tem alguma chamada, de atenção, sobre as formas, de descrito, algum apelo, que está a querer fazer? Apelo, mas, no sentido, pronto, de, a hora que põe uma criança, seja, que tipo de deficiência, na sala, para, efetivamente, dê-lo cobertura a mim, por muitas vezes, eu não recebi, tchau, tchau, pedidos, de paz, sobretudo, que, não, já, crianças, também, mas, também, fica ali na sala, às vezes, que tem alguém para acompanhar, e, às vezes, não está acostumado, também, naquelas salas, não está falando, com o pessoal, e, infelizmente, ainda nunca tem informação, mas, não está, desarras, com a coisa ali, não está, está falando, de forma moral, não está, atenta, desarras, mas, pelo, é que, realmente, criaram condições, para que as crianças, pô, por isso, lá, e, mesmo, o sentido de incluído, para uma hora, que é para a escola, o que é que eu consigo escrever, o que é que eu tenho acompanhamento, e, acaba, com a energia de motivação, que criaram condições, que criaram condições, que apostaram, nas pessoas, que realmente, te entendem, Bom, às vezes, não te repara, às vezes, tem situações, que, pronto, você põe uma pessoa, você fala, fica ali, mas, ele fica, agora, é que, eu consigo, e, fica, abandonado, a sua sorte, enquanto, tem pessoas, que realmente, te percebe, e, que, talvez, se pôr lá, e, por isso, terá o melhor fruto, que a outra pessoa, que estava lá, e, por um outro lugar, que terá a melhor resposta, aquele que é, que, que, que não os apelos.